Olá, pessoal. Iniciei a atuação profissional na rádio São José dos Altos. Naquele período, Altos era uma cidade muito mais movimentada. Grande parte dessa animação era proporcionada pela rádio. Eu comecei fazendo um programa chamado Você Faz o Show. Era domingo. Em seguida, passei a apresentar o Jornal da São José. Foram quatro anos à frente do jornalismo da emissora. A rádio São José dos Altos foi inaugurada em 21 de setembro de 1987 com um grande show na Praça Conegonório. Presença de artistas ilustres como Eliane, Márcia Ferreira, Sidney Magal, José Augusto, Rosana, dentre outros. Os shows da rádio nessa data marcaram época em Altos e região, 21 de setembro todo ano. Eu tinha 19 anos de idade quando comecei. Na foto que mostro agora, eu estou em companhia de Leonardo e Bem Filho. O dia 21 de setembro é também o aniversário da jornalista Elvira Raulino. Ela participou do Cassino do Chacrinha, de quem se tornou grande amiga, e de outros programas locais e nacionais. Em Teresina, manteve programas na Rádio Clube, TV Clube, TV Cidade Verde e várias outras emissoras. Ela assinou coluna nos jornais O Estado e O Dia. Elvira mostrou a força da mulher no jornalismo piauiense. Mostro aqui também uma imagem do antigo prédio dos transmissores da rádio, no bairro São Luís, que já foi demolido. Atualmente existe apenas o terreno. Eu passei por lá, algum tempo atrás, e fiz a foto, de modo a guardar ao menos uma pequena recordação daquela excelente fase da minha vida. Fiz matérias impactantes para a época, como a procissão da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que nós transmitimos ao vivo, utilizando telefones de moradores na Passagem da Santa. Todos, todos os altoenses, sempre muito dedicados aos projetos da rádio. Tem um episódio no meu período, como jornalista na Rádio São José dos Altos, que eu quase perdi a vida. Foi por um triz, foi uma coisa realmente bem marcante. Mas não foi comigo o problema. O problema foi com um outro funcionário da rádio. Claro que havia muitas polêmicas. Eu fazia um programa que tinha participação popular, que tinha denúncias, que tinha reivindicações. Inclusive, era o Jornal da São José, e eu começava o seguinte, no horário nobre do rádio, o jornalismo comunitário. Confira as manchetes do nosso programa de hoje. Começava assim. E aí, o radialista Seu Manezinho, que apresentava um programa de forró pela manhã, começou a aparecer na rádio muito estranhamente. Ele vinha disfarçado, ele vinha de madrugada, o programa começava às cinco horas, portanto, ele saía de casa de madrugada e vinha sempre disfarçado. E eu comecei a estranhar aquilo e perguntei, Seu Manezinho, o que é que está acontecendo? Ele disse, não, eu estou sendo perseguido porque me envolvi num problema e tem um cidadão aí que se tornou meu desafeto. O fato é que no dia do aniversário da cidade, no dia 12 de outubro de 1989, foi uma grande festa que teve aqui na Praça da Independência, que é exatamente o lugar onde eu estou agora, gravando esse vídeo. E o prédio era o antigo prédio da Rádio São José, onde hoje funciona ali adiante a Pax União. E o Seu Manezinho estava do meu lado aqui na porta, estava o Lil Pinho e o Paulo Martins ia saindo com alguns equipamentos de transmissão ao vivo. Foi nesse momento que chegou um cidadão de bicicleta e ele trazia uma garruxa. A garruxa é uma espingarda à moda antiga que dispara vários tiros, aliás, dispara um único tiro, mas o disparo sai em várias direções porque são chumbinhos, né? E aí eu estava sentado conversando com o Lil, Lil Pinho, que cuidava dos nossos transmissores na época, quando esse cidadão desceu, pegou a garruxa que estava na garupa da bicicleta e apontou na nossa direção. O objetivo dele era atingir seu Manezinho. E a nossa sorte é que ele atirou, acho que foi impulsionado pelo impacto do disparo, e naquele momento, ao invés da arma, ela seguia o tiro reto, levantou, né? No que levanta, espalha chumbo para todo lado e acima de nossas cabeças um pouco. Foi por um triz, realmente foi por um triz. Aí depois todo mundo se jogou no chão, outros saíram correndo e a arma só tinha um tiro. O cidadão foi dominado e a polícia veio, levou. Bom, esse foi um fato que eu considero realmente onde a minha vida... Por uma coisa que eu não tinha absolutamente nada a ver, né? Houve outros episódios, eu posso contar depois, mas se você tiver interesse em ouvir, claro, porque aí eu quero que você deixe nesse vídeo 200 likes para que eu conte todos os episódios marcantes da Rádio São José dos Altos no período em que nós trabalhamos na emissora. Uma história triste, produzir também matéria sobre o comerciante que assassinou um vizinho depois que este teria agredido seu cão de estimação. Logo em seguida, entrevistei o caminhoneiro que alega ter dado carona para uma mulher fantasma na altura do lugar conhecido como Desastre. Havia, principalmente, a participação popular na construção das matérias, dos programas, através de cartas e telefonemas. Aqui é o prédio onde funcionava a Rádio São José dos Altos no seu período final. Foi de 1995, inclusive, o estúdio, aliás, o prédio chama-se Prédio Freitas Neto, porque teria sido um apoio que o Freitas Neto deu para a jornalista Elvira Raulino para construir esse prédio. E ele marcou a etapa final da Rádio São José dos Altos. Pessoal, eu dei a volta aqui, estou na Avenida João de Paiva. Essa aqui é a avenida onde ficava o prédio da Rádio São José dos Altos, inclusive, o prédio está ali pertinho, ali atrás de mim. Eu vou mostrar para você agora, tá? Abri aqui o vidro para ficar melhor de visualizar. Aquele é o prédio onde situava a Rádio São José dos Altos entre 1987 e 1995. O jornalismo de comunidade funcionava e nós conseguimos levar muitas realizações para os bairros da cidade. Foram quatro anos de total dedicação à emissora, uma época de muito aprendizado. Mantenho hoje os mesmos propósitos de antes, ser verdadeiro, ajudar quando posso e marcar posição na defesa de uma sociedade menos desigual. Viva a Rádio São José dos Altos!